Amar você Desfalecer E acordar a tempo de reacender É tudo que há de bom, amar você Horas, dias, meses, anos, luz A te amar Ontem, hoje, sempre, eternamente Eu vou te amar Em águas claras te naveguei Em teus espaços no ar voei Dei na volta ao mundo Quando te encontrei Quando encontro no céu e o ar O sol e a lua se namorar Venha a volta ao mundo Ao te encontrar É dar prazer E ter ao mesmo tempo um desfalecer E acordar a tempo de reacender É tudo que há de bom, amar você Horas, dias, meses, anos, luz A te amar Ontem, hoje, sempre, eternamente Eu vou te amar Eu vou te amar Em águas claras te naveguei Em teus espaços no ar voei Dei na volta ao mundo Dei na volta ao mundo Quando te encontrei Quando encontro no céu e o ar O sol e a lua se namorar O sol e a lua se namorar O sol e a lua se namorar Dei na volta ao mundo Quando te encontrei Quando encontro no céu e o ar O sol e a lua se namorar Dei na volta ao mundo Ao te encontrar Dei na volta ao mundo Ao te encontrar Dei na volta ao mundo Do sol e a lua se namorar Dei na volta ao mundo Do sol e o ar O sol e a lua se namorar Dei na volta ao mundo Quando encontro no céu e o ar O sol e o mar A lua se namorar ao mundo Obrigada.